Opa galera, aqui é o da Placer, bem-vindos a mais um minuto de hoje, Criata Survival! Estão escutando um monte de barulho estranho? Quer dizer, tava com muito barulho. Galera, eu estou aqui debaixo da nossa farm, olha só! Certo, céu! Coisa mais legal, gente! Isso daqui é a nossa farm, olha isso aqui, cheio de golems, cheio desses bichinhos. Olha, vamos ver quanto que a gente vai ganhar só matando, com a mão, hein? Matando com a mão mesmo, ó. Os, assim, os ovos explosivos, eu não sei por que que eles às vezes não morrem com a mão, tá? Assim, eles não levam dano quando eles caem. Os golems, certeza absoluta, tá vendo? Eu tô mais batendo nesses ovos do que o golem, então a gente vai ter que matar mesmo aqui na espadada. Aí, os golems é só com, ó! Isso que economia de espada, viu? Uhul! Conquista de matar muito ovo explosivo, galera! Que que é isso, hein? Então é assim que a gente faz as conquistas, gente. Se vocês quiserem, se vocês quiserem também cenoura, ó. Uma forma mais fácil de conseguir bastante cenoura no começo. Não sei se é tão fácil assim. Mas procura aí esse bioma que é sucesso total. Olha que massa! Até ficou legal, viu? Ficou muito bom. Eles tentam me matar aqui, mas eles não fazem nada. Vamos ver o tanto que deu no nosso baú, hein, galera? Ó! Só mais esse. Vai, vai! Isso, beleza! Quero ver quanto que deu, viu, gente? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho algumas coisas aqui comigo, ó. O outro me morreu. Eu vou colocar aqui agora pra juntar com os outros, hein? Juntando aí com os outros. Será que todos caíram de uma vez já? Ó, caiu. Tá caindo aqui, ó. Tá indo pra cá. Beleza, gente. Vamos ver o tanto que eu farmei com esses bichos agora. Em 3, 2, 1... É! Gente, dá muito carvão. Tipo, muito carvão. Vale muito a pena. E eu reparei que cada bichinho que cai, tipo, dá 4 carvões. Antigamente eu acho que não era assim. Eles fizeram isso de propósito porque não vai ter mais carvão mineral. Ó, esse aí vai morrer. E sempre fica caindo um monte. Cai muitos, muitos, muitos bichos aqui. Eu deixei minha conta aqui por um tempo. Tipo, eu fui almoçar, fui fazer outras coisas. Até os carinha ficam aparecendo aqui, tá vendo? Deixa essas tochas aqui. Fui almoçar, fui fazer outras coisas na vida. E olha só. Deu isso aqui. Em torno de uma hora, galera. Uma hora gerou isso aqui. Uma hora ou quase duas horas, tá bom? Dá isso aqui. Então, vale a pena? Vale muito a pena se fizerem. Negócio aqui de graça. Você vem aqui, pá, mata eles. Não saia da sua cova de noite. Porque de noite vocês vão acabar falecendo. Então, não é bom. Essa trepa é muito útil. Se vocês quiserem fazer uma trepa dessa também selvagem. E também daquele outro bichinho. Dá certo? Também dá certo, tá? Dá certo também. Olha, vou pegar esses alcatrões pra mim. Pegar esse aqui. Tinha umas placas que antes eu tava querendo fazer pra ir. Mas, beleza, galera. Nossa, morreu mais um ali. Nossa, super eficiente. Olha, isso aqui é o quê? Defesa iniciante. Não, não quero não. E assim, eu não ganhei tanto XP pra ganhar muito XP. No Minimor é muito difícil. Farm. Tem que ficar muito tempo. Tipo, muito, muito tempo mesmo, tá bom? Então, galera, eu vou voltar pra casa. Começando a anoitecer. Bora dormir? Eu quero fazer um esqueminha aqui. Eu não sei se vai dar certo lá em casa. Olha. Ah, esse aqui não vem. Eu quero plantar algumas plantinhas de horas. Olha, tá pegando fogo. Isso aí, pega fogo. Isso, pega. Apesar de que ela não serve pra nada pra gente. Tipo, pra farm, não. Ela não dropa nada. Então, é um bicho que é só chato. Que ele enche o nosso saco, tá bom? Bora usar o pacote pra voltar pra casa rapidinho. Voltamos pra casa. E agora é só a gente guardar todas essas coisas que a gente conseguiu. Gente, não vai caber aqui. Já que não vai caber aqui, eu vou colocar aqui, ó. Colocar todas essas aqui, ó. Gente, é muito bom o farm. Farm é bom demais. Tipo, muito, muito. O que eu posso fazer? Eu não sei se tem como usar isso aqui nas fornalhas. Porque se tiver como usar... Ó, perfeito. A gente vai ter agora minério pra poder queimar de boas coisas que a gente queira. Aqui, ó. Esses aqui. Eu vou colocar esses minérios aqui. Aí, coloquei. Agora é só esperar. E vai ficar um bom tempo. E é muito bom isso aqui. Gente, vale muito a pena fazer, viu? Muita pena. Eu queria fazer algo, tipo, automático. Tipo, automatizado. Mas não tem como eu automatizar uma coisa lá pra vir pra cá. Não tem como. Tem certas coisas que não tem como fazer isso. Mas um dia, quem sabe, isso se der certo. Eu tô pensando, assim, em breve, matar o último boss. E depois poder transformar algumas coisas automáticas. Não encerrar ainda a série, tá? Eu antes tinha pensado em encerrar a série com o último boss. Mas eu tô pensando em prolongar um pouquinho mais. Talvez até fazer essas partes automáticas aí. Porque vamos ter tantos recursos, tantos recursos, que a gente pode matar outros bosses novamente. O Colossus novamente. Vai ser muito legal pra gente fazer alguns testes extra. Então eu vou precisar dessa flor aqui. Nossa, esse aqui tem demais. Eu sei que tem como fazer desse Diox automático. Esse aqui já não é automático. Nem sei se o nosso amiguinho ali, ele colhe. E se ele colher? Galera, se ele colher isso aqui, não é muito bom. Porque primeiro que ele pega a semente, come e transforma nisso aqui. Então não vale a pena. Homens selvagens aqui não estão sendo tão bons. Opa! Pra farm de frutas, não vale a pena. E eu não quero plantar aqui, porque aqui é pra outros tipos de plantas. Não quero isso. Deixa eu guardar alguns itens aqui, porque eu tô lotada. E agora vem aquela dúvida, né? E aí? Aonde a gente vai plantar? Tem espaço aqui, galera. Espaço mais pra cá. Ainda bem que esse bioma plano é bem grande. Então eu sabia que essas borboletas tinham sumido ou não. E eu tô achando, galera, que esses bichos estão conseguindo escapulir por causa das slabs. Eu vi uma saindo. Então não é muito bom colocar slabs. Ó, e mesmo assim nasceu ainda um cara que não foi tão legal colocar. Ficou bonito e tal. Mas os bichos estão passando pelas slabs. Se não me engano, pode ter sido essa daqui, ó. Depois eu poderia colocar um bloco. Não vai ficar tão legal como tá. Mas aí, ó. As borboletas estão sumindo, estão saindo. Isso é chato. Bom, galera, essa área aqui é bem bacana. Vamos cortar aqui essas árvores. O legal, gente, é que dá pra gente também plantar aqui as árvores de cogumelo. Eu pensei que não há um tempo atrás. Aí eu testei de novo. Que eu ia gravar um vídeo daquelas de curiosidade. Falando assim, olha, essas plantas aqui não nascem miras, digamos, né? Mas não, nascem. Elas crescem, na verdade, né? Elas crescem. Então funciona. Mas é aquele esquema. Tem que fazer sombra pra ela, tá bom? Bom, aqui tá bacana. Então, primeiro, pra gente plantar essa fluorescência... Acabei esquecendo. A gente precisa de terra de horas. Aquela das ilhas flutuantes. Se não me engano, eu tenho ali. Se eu não tenho, a gente vai ter que ir lá pra pegar em horas. Olha, eu tenho 23. Eu lembro de ter pego. Ainda bem. E eu sei que eu tenho algumas pedras. Importante. Eu não sei se eu preciso dessa madeira pra plantar as coisas. Não sei como é que vai ser direito. Vamos testar aqui, porque eu não testei no criativo, tá, gente? Nossa, olha isso daqui, galera. Tantão de flor. Os bichos estão, ó... Nossa, logo, se deixar, vai virar flor aqui tudo. Se elas estão por aí ainda, né? Porque elas começam a viajar e desaparecem. Bom, nesse cantinho aqui, eu quero plantar. Eu acho que nem precisa de água. É só a gente plantar aqui sucesso. Só precisa de soma. Tô vendo se dá pra pegar a soma dessa árvore. Mas acho que não é o suficiente, hein? É. Não tem terra suficiente pra tudo. Eu acho que também vou precisar disso aqui pra plantar as outras... Os outros cogumelos, digamos. Eu vou colocar aqui. Vou fazer mais ou menos pra cá. Mas, bora dormir, né? Bom, vou fazer aqui. Eu vou plantar. Deixa eu ver se dá certo. E... Valé! É isso mesmo. Aí a gente pega aqui. Vou plantar... Sei lá. Uma! Não quer plantar. Então, a gente vai ter que realmente cobrir ali em cima. Se não me engano, eu acho que era assim, hein, galera? É só a gente cobrir. Se eu tivesse com uma nuvem aqui, eu ia direto. Mas, já que eu não tenho, vamos fazer aqui agora. A gente vai até lá em cima. Porque ele é muito alto, né? Então, a gente precisa fazer um negócio bem alto. Beleza. Aqui, eu fiz um. Vou quebrar aqui. Tá, 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 tá. Cheguei! Ó! Ainda não quer plantar? Ou eu tô fazendo errado? Peraí. Ah, não! Plantar isso aqui não é assim. Esse aqui planta na pedra. Ah! É verdade. Aí! Beleza! Plantou. Se eu vier pra cá, por exemplo. Mais ou menos aqui. É um, dois, três, quatro. Aqui. E plantar nesse lugar? Funciona? Funciona. Vai crescer? Não, porque precisa dessa escuridel aqui. Se não tiver essa escuridel, não funciona. Não sei se só isso aqui basta. Qualquer coisa. Espero que sim. É estranho falar que isso aqui é escuridão, né? Tipo, um pouco escuro lá embaixo. Mas não é tão assim também. Beleza. Aqui, um, dois, três, quatro. E... Voilé! Mais um aqui. E... Só a gente fazer mais um pouco pra cá. Por enquanto, vai ser só quatro. O bom de horas é que a gente pode plantar um monte. Aqui já é... Canseira. E as outras árvores, né? Vamos ver. Já que é assim, eu vou colocar mais ou menos pra cá. Um, dois, três, quatro. E... Aqui. É só colocar aqui. Eu venho aqui. Aqui. Certinho. E... Mais... Pra cá. Eu faço este buraco. Este daqui também. E mais aqui. Ficar no escuro. Acho que não. Tá. A árvore deve crescer. Olha. Plantei aqui. A gente pode plantar mais. Não precisa ser só isso, não. Olha! Já tá crescendo. Ó. Vou plantar aqui. 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 E aqui. Pronto. Galera, eu não tenho muita terra que eu não peguei, né? Esses aqui, eles demoram pra caramba. Aqui, eu acho que deve demorar mais ainda. Não sei. Agora. Vamos colocar aqui mais terra. Porque a gente vai plantar esse daqui. A gente precisa de muda dele? Não. A gente simplesmente planta, né? A gente planta assim. É um sucesso. Eu acho. Deixa assim. Não precisa... Água. Não precisa de nada. É só... Botar assim. Pronto. Com o passar do tempo, ela vai crescer. O problema é que essa árvore aqui, eu acho que ela não dá sombra o suficiente. Ou será que dá? Parece que sim. A gente pode deixar pra ver. Mas isso vai demorar, galera. Então, não é de agora que vocês vão ver isso aqui crescendo. Eu posso tentar agilizar o processo daquilo ali. Mas pra isso, eu vou ter que matar alguns bichos. Vou pegar ali algumas coisinhas pra poder ter cocôzinho. E também, uma outra coisa interessante. Vocês falaram que a Lhama, ela consegue dar cocô mais rápido. Dê semente pra ela. Vamos ver se Zay realmente é certo. Galera, eu acho que os bois morreram. Sucesso total. Eu entendi. Galera, tá vendo esses coxos que eu coloquei aqui? Então, só assim pra eles crescerem. Vocês vão ter que colocar aqui. Eu tentei ver se as Lhamas cresciam. Eu coloquei esse coxo aqui pra testar também. Só assim pra eles crescerem. Então, vocês vão ter que fazer isso também todos. O problema é que o pintinho, às vezes, ele fica indo fora do lugar. E aí, é um problema. A carne tostou. Vamos pegar isso aqui pra gente fazer uns cocô. Bom, é ruim isso, né? Quero dizer que pode passar do ponto esse negócio. Então tá. Vamos pegar cocô de duas formas. Uma comendo. Yeah. E a outra, eu tava aqui com algum... Aqui a semente, na verdade. Isso. Vamos testar com cenoura? Não funciona. Vamos testar. A batata já tinha testado antes. Vamos ver. Ó, a semente. Ah, a semente é igual antigamente. Dá semente pra ela e ela vai fazer uns cocô. Uh. Uh. Isso aí. Ah, igual antigamente. Agora, batata demora pra caramba. Nossa, galera. Então, vale muito a pena. Muito a pena. Um cocô danado aqui. Negócio é bom. E essa ovelha fugitiva? Vai morrer. Essa ovelha. Quando eu vejo assim, ovelha, boia, eu mato tudo porque são os que tão fugindo. Ah, não. As minhas abelhas todas estão fora da casa. Ah, nem. A gente vai ter que resolver isso logo. Olha, cresceu. Galera, quer dizer que foi sucesso total, gente. Vamos ver aqui. Esse daqui. Será que não vai crescer? Já era pra ter crescido. Ó, o total de cocô cadê. Será que só vai crescer de noite? Talvez. Opa! Era isso que eu queria. Era a última peça pra completar a minha armadura. Agora eu vou poder fazer tudo necessário, galera. Beleza. Bom, qualquer coisa, gente. Depois a gente coloca mais teto ali pra eles pra crescer. Caso seja esse o problema. Mas como tá de noite agora, é bem provável que possa crescer. Bom, gente. Esse episódio era assim. Eu vou tentar depois arrumar uns negócios em off. Nós vamos tentar usar bastante daquelas arminhas pra poder colocar de volta as minhas abelhinhas. Gente, obrigada pelo apoio de vocês. Dá uma comprida nos vídeos que vai aparecer aí pra vocês. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau!